Os ranks do meu mapa de X1 foram resetados. Você pode ter notado que quando você entrou no mapa, o seu rank voltou para a batatinha. Mas não fique triste, porque agora o primeiro jogador que pegar o sem vida não apenas vai poder gravar um vídeo comigo, mas também vai ganhar um prêmio de mil reais. Então se você quiser ter a chance de ser o primeiríssimo a pegar o rank sem vida no meu mapa de X1, pega o código que tá passando aqui na tela, joga aí no teu jogo e consegue o máximo de pontos que você conseguir. Quando você pegar o sem vida, você pode tirar um print e me mandar direto lá no Twitter ou no Instagram, no Discord, qualquer rede social que você quiser. Só não manda nos comentários, no comentário não dá pra mandar print. Mas então vamos ver quem que tá jogando o meu mapa de X1 e vamos conversar com alguns dos meus inscritos. Alô! E aí, mano, ping-maringá, belezinha? Gente, eu não quero você, cara. É, bora tirar um X1zinho? Bora, bora. Bora, bora. Eu sou, eu sou meio ruim, tá? Ah, tá relaxada, mano. Hoje você vai treinar. Oh, nossa, que bala forte, hein? Você chegou a ver que o rank resetou, mano? Eu vi, eu vi. Tem um campeonato rolando, sabia? Primeiro que chegar no sem vida, ganha mil reais. Você tá em vida, cara? Tô, mano. Quer mandar um salve aí pra alguém? Ô, Miguel, se a gente vai vendo esse vídeo aí, mano, salve, velho. Mano Miguel? Salve pro Mano Miguel. Meu primo. Seu primo? Bata fé. Nossa, eu tô em choque, velho. Na moral, eu tô em choque, velho. Oi. Eu tô tremendo, cara. Você joga muito, né? Na moral. Valeu, velho. Ô, quando você puxar o próximo, fala pra eles que você me encontrou. Pra você dar uma animada, né, rapaziada. Tamo junto, mano. Valeu, Aluí. Oração, velho. Valeu, mano. E aí, revelezinha, cria? É fake, né? Não? Não? Não fala isso não, mano. Não fala isso não, por favor. O jogo que era fake, mano? Ah, tô tremendo aqui, mano. Não, relaxa. Você tá com a quebradeira, pô. Você não precisa tremer. Quebradeira de fronteira. Não esqueci muito. Não, velho. Desistiu? Diabo, tô tremendo, mano. Cuidado, cuidado. Ah, não. E aí, mano? Você chegou a ver que o mapa atualizou? Eu cheguei. Joguei hoje no meu. Qual era o teu ranqueante, mano? Eu cheguei no ranqueante. Eu tô me jogando muito. Ah, bota fé, bota fé. Você vai chegar no sem vida nesse capítulo? Posso te falar um segredo, mano? Que eu não falei pra ninguém ainda? Qual? O primeiro jogador a chegar no sem vida vai ganhar mil reais. Sério? Agora animou, né? Agora animou pra pegar o sem vida. Mas, mano, eu vou puxar mais gente aqui já pra dar chance pro pessoal. Já é, por favor. Tamo junto, mano. Liga o mic, cara. Ai, cara... Alô? L, peixe, pancabiro. Você tá aí, mano? Alô, tamo escutando? Ah, agora eu tô vindo. E aí, mano? Belezinha? Beleza. Eita, pô. Foi amassado. Uh, ele tá na cara, ele tá na cara. Uf, tomei na boca. Uh. Nice! Você pegou a parede, velho. Nossa, eu não tava esperando o canso. Vai, bora mais um. Olha que eu jogo com 30 de ping. 30 de ping? Tu joga onde? Qual estado? Eu tô do Paraná, mas eu tenho minha neta em mim. Ah, entendi. Tá crescendo ou tô gravando? Tô gravando, mano? Quer mandar um salve pra alguém? Eu quero mandar um salve pro Biro. Pro Biro? O que tu espanta? Não flipou a rampa, velho. A gente tá na cara. Nice! Beitei, eu fui e voltei. Bora mais um, já? Uf, tomei HS. Nice, velho. Massa. Tô jogando muito, mano. Bom treino pra você aí, velho. E boa sorte na busca do sem vida. Tudo suave, já tinha? Mentira. É, é verdade. Mentira. Verdade. Não, não. É impossível. Você já tava jogando ou acabou de entrar, mano? Acabei de... Não, mano. É impossível. Não, é possível. Te amo, tá? Ah, que fofo. Adorável. Adorável, adorável. É, eu vou ser lançado. Bora mais um, já é? Bora, mano. É bom. Tô jogando há... Acho que cinco meses lá também. Ah, Botfest. Tá jogando e puxando? É bom pra ter variedade de jogador. Ah, morri já. Já, né? É. Ó, conseguiu sair ainda. GG, mano. Quer mandar um salve pra alguém aí? Salve pra mim mesmo. Um salve pro Jotinha. Ai, mano. Te amo, cara. Tamo junto, Jotinha. Abração, cara. É, eu vim. Belezinha? Acabou de entrar ou já tava jogando já? Tava jogando no mapa do Erbuxo. Ah. Chegou a ver que o mapa recitou, mano? O Rank? Sim. Sabia que o primeiro sem vida vai pegar pra mim dinheiro agora? Ah, é? É. Vai tentar? Claro. Tu já tá na vantagem, porque esse vídeo vai sair amanhã. Tá gravando vídeo? Tô gravando vídeo. Quer mandar um salve aí? Salve. Salve pra quem? Pra eu mesmo. Então, salve pra ele mesmo. Que é o seu nome. É Cris mesmo? É. Cristiana? Christopher. Maneiro. Nome estiloso. Nossa. O que eu preciso fazer pra você me adicionar? Cara, dá pra você resgatar o jogar comigo lá na live. Acho que nem sei se tem mais ainda, se eu ativei, se eu desativei. Se você resgatar, por exemplo, passe de batalha, eu tenho que te adicionar pra poder te mandar o passe. Então, tecnicamente, você vai me ter adicionado. É em loja? É, na loja da live. Todo mundo que é sub, farma 2x. Quase morri agora. Ainda bem que consegui sair. Valeu, mano Cris. A gente se encontra aí, viado. Não sei se ele vai ligar o microfone. Ele tá animado. Liga o mic. Liga o mic. Vamos aí. Liga o mic. Liga, liga, liga. Deu certo? Liga, liga. Ei, liga. Liga, liga. Liga, cara, é só mesmo. Mano, eu vou... Liga, liga, liga. Oi, cara. Por exemplo, mano. Eu tava olhando tãozinho, de onde fui atrás. Cara, é a minha primeira vez jogando esse mapa, velho. Ó, já começou bem. E eu te acho. Liga, 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 liga. Após você na loteria hoje, viado. Não, não, não. O Liga, peraí. Calma, 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 calma. Aham. É o Liga de verdade? Sopa. Não é áudio? Não. Como é que eu vou fazer um áudio tão perfeitamente replicável? Oi, Lui. Oi, Lui. Oi, Lui, olá. Então você nunca jogou esse mapa hoje? Tô gravando? Tô gravando, pô. Oi, gente. Se inscreve aí no canal do Lui. Ei, let's go. Se inscreve aí, hein. Se você não se inscreveu ainda, inscreve no canal. É a tua primeira vez no mapa mesmo? Aham. Tu nunca tinha jogado antes? Nunca. Que bizarro, mano. E por onde você veio? Pelo YouTube mesmo? Eu tava olhando o TikTok. Eu tava olhando uns vídeos lá do... Eu, né? E aí, eu... Pensei... Ah, já que eu nunca joguei no mapa do Lui, bora jogar. Eu tava vendo um monte de gente jogando teu mapa ali no TikTok. Que da hora, mano. Mano, que coincidência mesmo, hein? Literalmente, ao mesmo tempo. Você pode me dar algumas dicas? Dicas de quê, exatamente? Noção de jogo. Noção de jogo. Eu preciso ter muita noção de jogo. Cara, noção de jogo, a melhor forma de você pegar é jogando ranqueado solos. E você jogar também screen duos. Você jogar bastante campeonato. Você fazer muito VOD. Fazer VOD seu e fazer VOD de outros jogadores vai melhorar muito a sua noção de jogo. Mas você realmente tem que executar, tá ligado? Você tem que chegar lá no endgame e tentar fazer a melhor rotação que você conseguir, por exemplo. Tentar fazer o melhor drop que você conseguir. Tipo, analisar os seus erros, sabe? Se você morrer numa partida, provavelmente você cometeu vários erros. Aí você tem que analisar pra ver o que aconteceu. Tipo, quando você morria na arena, eu ouvia bastante vídeo teu daqueles lá. Tipo, highlight pra ver enquanto tomava suco de laranja. Eu acho que era assim. É, tipo isso. É, tipo aqueles lá que eu jogava arena que tava e eu olhava o que tipo... Ó, matou. Mas é isso aí, é isso mesmo. Mas se você jogar e você percebeu que você morreu, você provavelmente cometeu algum erro. Daí você analisa e isso vai melhorar a sua próxima partida. Aí se você fizer isso, sei lá, 300 vezes... Pô, nem tanto, cara. Os proplay são muito melhores do que eu, só que... Tu já pegou top em campeonato? Porque eu tava olhando um vídeo seu e eu achei que você já devia ter erro e tal. Pior é que não, mano. Tipo assim, eu sou content creator full, cara. É porque eu faço vídeo de dicas, né? E não tem ninguém que faz isso, praticamente. Oh, Max. Vamos à última já? Aham. Daqui a pouco eu vou ter que abrir live. Você assiste live lá no Twitch? Aham. Assiste. Aí eu vou te mandar um oi lá. Fechou então. Tamo junto, Luiz. Ô, Luiz, pode adicionar. Cara, eu posso adicionar em algumas circunstâncias. Tipo assim, lá na minha loja da Twitch tem o negócio de resgatar o passe. Daí pra resgatar o passe eu preciso te adicionar pra eu te mandar o passe. Se ligou? Tá bom. É. Max. Tamo junto, mano, Luiz. Que abração, cara. Valeu. Valeu, meu bom. Tchau, tchau. Meu Deus, eu caí com o Luiz. Se você quiser ter a chance de cair comigo lá no meu mapa de X1, só usar o código que tá passando aqui na tela. E não se esqueça que se você for o primeiro a pegar o ranking sem vida, você vai ganhar mil contos. Mas por hoje é isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.